E aí, família Telegames, tudo bom? Como vocês bem sabem, eu não tenho nada de carioca. Apesar de gostar da cidade, e gosto muito, eu não sou. Mas vocês viram isso daqui, né? Isso daqui muita gente, no mínimo, ouviu falar. Vocês ouviram muito falar. Aqui é o Leblon, e aqui sou eu, Rodrigo. Desejando pra vocês o melhor ano das vidas da gente. Se não o melhor, pelo menos um segundo. Porque o próximo, o próximo, vai ser sempre o melhor. Um beijo a todo mundo, um abraço a todo mundo. Amo vocês. Feliz 2012. Ah, tem um PS. Além do Rodrigo, amigo de vocês que tá aqui no Rio, tem outro membro da comunidade que quer dar feliz 2012. Vem cá. E aí, pessoal. Feliz 2012 pra vocês. Muita saúde pra todo mundo. Beijão pra todo mundo. Além do Rogério, além do Rodrigo, além do Rio. Posso ser meio presunçoso. Mas o Rio deseja. Feliz 2012, Telegames. Feliz 2012 a todo mundo da Telegames. Obrigado, gente. Até o ano que vem. E aí. Amei. Amei. E aí.